Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma tarefa Fortnite e a tarefa diz o seguinte Kick em 3 plataformas de amortecimento diferentes sem tocar no chão Então eu vou estar mostrando aqui 2 modos diferentes para estar realizando essa tarefa Para o primeiro deles, nós iremos utilizar um monumento que fica aqui na praia, nessa região aqui Já estou chegando aqui no local e aqui na parte da frente já podemos ver as 3 plataformas flutuando aí na água Então nós iremos saltar sobre ela e ir quicando de uma para a outra Tomando cuidado para não acabar errando aí a plataforma e caindo fora dela E o próximo modo, nós teremos que encontrar aí as plataformas de amortecimento espalhadas pelo mapa ou em baús Então aqui está a plataforma, eu irei pegá-la Então eu irei jogá-la aqui embaixo de mim E conforme eu for caindo, eu vou lançando a próxima abaixo novamente Vocês podem ver que eu pilhei aí as 3 plataformas e fui quicando nelas aí conforme eu fui lançando Então é isso aí galera, se você ainda não for inscrito, aproveite para estar se inscrevendo Não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante aqui no canal Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo